Oi, galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei na minha semana. Hoje é domingão, né? Tô quase em tempo real aqui com vocês, ó, 7 e 10 mais ou menos. E eu não gravei vídeo hoje, tá? Eu tirei o dia pra descansar, tá um domingo super chuvoso aqui, um domingo perfeito, que vocês sabem que eu amo chuva. Então eu não gravei, por isso que eu tô gravando os atos da semana com as mãos, porque eu falei que eu ia trazer os favoritos. Mas como eu não gravei hoje, então eu tô gravando com as mãos. Eu vou começar mostrando os hidratantes. Eu não usei muita coisa essa semana, não. De hidratante eu usei só esse daqui, que é o de framboesa e pimenta rosa. Gente, uma delícia esse hidratante aqui. Uma delícia, tá? Ele é azedinho por conta da pimenta rosa, é como se fosse uma bala de framboesa azedinha. Então eu usei esse aqui essa semana e, sério, paixão da vida. Ele combinou com quase todos os perfumes que eu usei, porque foram quase todos docinhos, tá? Esse daqui, por exemplo, esse hidratante, eu combinei ele junto com o meu Pink Sugar. Então eu usei... Olha aqui, gente, tanto que já desceu o meu Pink Sugar. Eu usei os dois. Eu usei o Pink Sugar com esse aqui. Quem tiver, inclusive, esse hidratante e quiser combinar com o Pink Sugar ou algum contratipo, super combina, tá? Os dois são docinhos, os dois vão na mesma vibe. A única coisa é que esse daqui é um pouquinho mais azedinho. Então eu usei esses dois. Vou pegar esse daqui que já tá aparecendo aqui, que eu usei essa semana. Esse daqui da Primacial. Esse aqui é o F1. Ele é contratipo do 212 Sexy. Gente, olha aqui também. Os perfumes todos estão quase acabando, porque eu tô repetindo bastante na semana. Então eu usei esse daqui, o da Primacial. Eu não usei muitos hidratantes, né? Eu usei só esse daqui, mas em compensação eu usei bastante meu Bio Oil. Ó, ele tá descendo também consideravelmente. Esse daqui, gente, ele é um tratamento, né? Um óleo pra cuidado da pele. Então ele hidrata bastante, previne estrias, trata as estrias já existentes. Eu tô usando muito. Às vezes eu misturo com hidratante. Por exemplo, quando eu quero deixar uma camada muito grossa de óleo, eu acabo misturando com hidratante. Então eu coloco um pouquinho de hidratante, pingo algumas gotinhas de óleo na mão e sucesso, tá? Então o espalho fica maravilhoso. Então eu usei bastante meu Bio Oil essa semana. De refrescantezinho, gente, eu tô usando bastante esse Kayak Vital aqui da Natura, que é lançamento. Gente, maravilhoso esse lançamento aqui. Sério, eu tô apaixonada. Fixa muito. Olha o tanto que já desceu. Um dedo, mais ou menos, um dedo e meio. Fixa muito na minha pele, exala bastante e é super refrescante, tá? Ele vai ficando forte com o passar das horas. Então eu tô amando demais. Usei essa semana também. Usei o meu Lumes da Eudora. Ele apareceu aqui em vídeo dos meus favoritos da Eudora. Gente, esse perfume aqui é paixão da vida, tá? Eu tenho um apego emocional, já falei pra vocês. Foi meu primeiro perfume da marca, que eu fui muito elogiada, muito chique, muito elegante. Quem quiser saber mais sobre ele, vai no último vídeo aqui do canal. Sério, maravilhoso. Recomendo que vocês conheçam. Então usei bastante. Usei bastante até pra dormir, tá? Porque ele é super aconchegante. Dia ao Boticário, usei esse daqui. O 214 Golden Gardenia, que eu amo esse perfume, gente. Ele é um docinho, mas ao mesmo tempo refrescante, um floral chique e elegante também. Fixa muito na minha pele, projeta demais o dia todo, gente. Então usei bastante ele pra ir trabalhar. Eu acho que eu usei uns dois dias seguidos. Amo demais esse cheirinho. De colônia, eu usei essa daqui da Natura, o Ecos Maracujá, que também, olha aqui. Só os mais usados nesse vídeo, hein? Super descendo. Esse daqui eu amo também, super forte. Assabonetado, cheirinho de banho tomado. Ao mesmo tempo, um cheirinho frutado, doce. Gente, esse daqui é potente, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas eu gosto muito desse cheiro aqui. E pra finalizar, eu falei pra vocês que eu não usei muita coisa, né? Eu usei esse daqui, ó. O Prelude S Blanche, Blanche, da Eudora também. Que, infelizmente, é um descontinuado. Mas, assim, eu amo esse cheiro, gente. Não tem como não amar. Eu sempre falo pra vocês que é como se fosse um cheirinho de você entrando numa padaria e você sentisse todos os cheiros doces possíveis. Então, cheiro de bolo, cheiro de pudim, cheiro de bolacha. Enfim, todos os cheiros doces. Chocolate. É muito gostoso. É um doce agradável. Não é um doce que incomoda, que enjoa. Super agradável. Também tá entre os meus favoritos da Eudora. Também apareceu no último vídeo. Esse daqui eu tenho que usar com cautela, porque eu acho que ele já tá na metade. Vocês conseguem ver aí? Ele tá aqui, mais ou menos. E, né? Como eu falei pra vocês, ele foi descontinuado. Então é muito difícil de encontrar. Não sei se a Eudora tem pretensão de trazer ele de volta. Inclusive, as revendedoras que acompanham aqui o canal, se quiserem comentar aqui. Não sei se já surgiu aí, né? Essa notícia de trazerem ele de volta. Mas, gente, sério, eu acho que se voltarem com ele ou se eu achar pra comprar, eu aviso vocês. Mas antes de avisar, eu acho que eu já compro uns dois. A minha parceira, a Dani, ela tinha um tempo atrás uns dois ou três pra vender ainda. Eu não sei se ainda tem, tá? Eu sempre deixo o link dela aqui embaixo no box de informações. E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, se quiserem chamar ela no Instagram, pra ver se ela tem ainda disponível pra vocês comprarem. Porque, nossa, esse aqui é surreal. Ui! Bati em vocês aqui a tampinha. Esse aqui é surreal de bom, gente. Sério, que cheirinho maravilhoso. Agora eu não vou conseguir tampar, não é mesmo? E é isso, gente. Esses foram os meus usados da semana. Foi pouca coisa, ó. Bem pouquinho mesmo. Eu repeti bastante os perfumes, então usei mais de um dia cada um deles. Né? Usei pra dormir bastante o Lumes. Esse daqui eu passei pra dormir também. Me atrevi até a usar esse daqui, que é super forte pra dormir, mas com poucas borrifadas. É sempre o que eu falo. Se você dosar as borrifadas, você consegue usar em qualquer hora do dia, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.